Para tornar pequenas e médias empresas mais competitivas, o programa Brasil Mais Produtivo do Governo Federal foi lançado no Rio Grande do Sul, na sede da Fiergues em Porto Alegre. É uma consultoria que é feita pelos técnicos do SEBRAE, do Ministério e de todos os órgãos envolvidos. A gente propõe minimamente 20% de aumento de produtividade nesse processo de três meses e a partir daí, evidentemente. Nós temos experiências em outros estados que aumentou a produtividade em até 80%. No estado, serão beneficiadas 330 indústrias inseridas em arranjos produtivos locais da Serra, região metropolitana, Vale dos Sinos, Sul e Noroeste. O objetivo é racionalizar custos e combater o desperdício. Revitalizar, despertar todos os arranjos produtivos locais. Esta é uma estratégia fundamental se nós queremos mexer com a economia dos lugares. Não existem as coisas apenas grandiosas. É preciso começar às vezes pelas coisas simples, pelas coisas menores, por aquilo que é possível, porque isto é valioso e isto é agregador. É preciso começar às vezes pelas coisas menores. É preciso começar às vezes. É preciso começar às vezes.